Fala galera, quem tá falando aqui é Vinicius pra mais um mega vídeo pra vocês e aí eu fiz um resumo do patch 7.35 que saiu aí, né? Eu achei que iria sair até mais pra depois, até só o ano que vem, porque saiu 34E, agora pouco e eu achei que eles não iam lançar. Então pra quem quer saber de primeira, é muita coisa que teve no patch, muita mudança, vou passar pra vocês aqui rapidão pra vocês verem. Teve item novo, teve habilidades modificadas, teve praticamente todos os heróis mudados e esse vídeo aqui a intenção é resumir, tá? Então algumas pequenas mudanças eu não vou falar, né? Tipo, ah, um herói, a habilidade de 300 de dano foi pra 310. Esse tipo de coisa eu não vou falar, tá? Mas você pode acompanhar o patch dentro do seu próprio jogo, né? O seu herói favorito aí. E aqui, né? Você pode vir aqui e colocar na atualização ou no próprio site do jogo. Então vamos lá pra esse resumo, pra vocês ficarem sabendo. Tem gente que não tem tempo, né? Não tem como ficar lendo isso daqui. Eu mesmo gastei duas horas só pra ler. Então vamos lá pra essas coisas, pra mim, as coisas que mais modificaram aí no jogo. Teve algumas mudanças que não tá no patch, por exemplo, das torres. Vou colocar aqui pra vocês. Não é só as torres, tá? Algumas coisas de habilidade. É... O range da torre, por exemplo. Eu vou pegar a Templar Assassin e andar aqui. Teve algumas mudanças que você consegue ver, ó. Você vai chegando mais perto e os criaturas estão me matando. Você vai chegando mais perto e o... vai ficando mais vermelho, ó. Vou ir pro outro lado aqui antes que eu morra. Vai ficando mais vermelho, tá vendo? E aí quando você chega... Ó, ó, ó. Tá vendo? Tem essas modificações. O range das habilidades também. Deixa eu aumentar aqui de nível. Não sei se a Templar vai aparecer melhor. Vou colocar aqui um outro herói pra vocês aqui que... Consiga ver um range da habilidade. Ó, tá vendo aqui do PUD? Tá vendo que tem um acercado verde em cima? Tá, ó. Tá muito mais fácil, né? Que você ver exatamente onde é que tá aí na habilidade. É... Teve essas modificações. Quando você vai tomar dano da torre também tem. Quando chega um herói inimigo também tem. Então, essas modificações pra poder ajudar a galera. E teve... É... Agora vamos falar sobre o jogo em si. É... Redução... Eu vou falar aqui pra vocês o que é mais importante. Começando da redução do... Agora usar o portal gêmeo custa 75 de mana. Então, você... Quando você for entrar no portal gêmeo, você vai gastar mana. Aí, beleza. É... Unidades sem manas podem usar os portais gêmeos sem custo. Por exemplo, aí o... O courier. Redução do tempo de habilidade... Do tempo de teleporte até os postos avançados nas florestas dos iluminados e o temidos foram de 6 pra 4 segundos. Eu achei isso muito importante porque... É... 6 segundos é um tempo de teleporte muito alto. Agora foi pra 4. A adição de uma nova habilidade na Tormenta, que é a Iluminada, o nome dela, causa 30 de dano por segundo e tem um intervalo... No intervalo de 0.2 segundos, né? A cada 0.2 segundos, ela causa 6 de dano, causando 30 de dano por segundo, distribuído igualmente em todos os heróis aí, em 1.200 unidades. Isso foi um nerf até mais pra Templar Assassin, né? Que eu vou colocar aqui pra vocês. Ela fazia só lava lá, né? E ela fazia com a refração. Agora ela não pode fazer porque o dano vai tirar a refração dela toda de uma vez. Isso atrapalha ela e também alguns outros heróis. Sobre o mapa também, você pode ver aqui no canto, ó... Que tem uma modificação. Tá vendo? Eu vou andar com a Templar. Dá uma olhada no minimapa lá pra você ver. Ó, dá pra ver o herói e pra onde ele tá indo. Então, a Valve realmente preocupada, né? Em deixar o jogo mais... Não mais fácil, mas o que existe dentro do jogo, deixar mais fácil de você saber que existe, que tem, que acontece. Por exemplo, da torre, né? Como a torre vai te atacar, você saber exatamente até onde você pode ir. Essas sinalizações no jogo foram modificadas e tá bem interessante. Vocês viram também sobre as habilidades, né? Ali do PUD. Então, tá bem interessante. Adição da nova habilidade do Roxan. Rugido Vingativo. Caso atacado pela equipe, que matou pela última vez, o Roxan vai emitir um rugido que pode ser ouvido globalmente, causando dano a todos em uma área de 900 unidades e aplicando o efeito negativo que aumenta o dano sofrido em 25%. Ele é ativado quando a vida do Roxan é abaixo de 80%. Então, se você fez o Roxan e vai fazer de novo, o Roxan vai avisar que tá sendo feito. E a partir dos 80% de HP dele, tá? Então, se você tá num time e tá ganhando, é um nerf pra quem tá ganhando, quem tá na frente, quem vai fazer dois Roxans seguidos, né? Pra não fazer tão fácil assim. Dando adicional por minuto... Isso aí é da habilidade... Adição de um novo item, conhecido pelo Roxan, que é o estandard do Roxan. Ele cria um estandard em qualquer lugar do mapa que fortalece as criaturas da trilha. O que acontece? Você vai pegar o estandard, você vai colocar numa trilha. As criaturas que passarem por ali, elas vão ficar bufadona. Então, ela vai ganhar mais dano e mais ataque. E vai deixar, com certeza, a lane bufada, né? A lane vai avançar mais. Isso aí é interessante pra algum tipo de estratégia que você queira fazer, beleza? O Roxan, ele vai dropar ou o estandard do lado dos iluminados ou o queijo quando for no lado dos temidos, né? O estandard do lado dos temidos e o queijo quando for dos iluminados. A partir do segundo Roxan. Você já pode ter esse estandard aí, beleza? Então, é uma coisa nova que teve aí no jogo. Vamos agora aqui para os itens. Então, de jogabilidade foi isso. Essa parte inteira aqui resumida. Agora, vamos pras runas. As runas tiveram modificações. A runa de ímpeto dura 22 segundos, mais 3 por cada ciclo de runa. Não mudou muito, só mudou só a questão do tempo. A redução do intervalo de usos da runa arcana foi diminuída. E a runa de regeneração, ela não é mais desativada quando você toma dano. Vou colocar aqui pra vocês uma runa de regeneração. Vou colocar mais nível. Vou colocar aqui, ó. Você pega... Já peguei aqui, né? Você pega a runa. Vou dar um dano aqui. Pra você ver na prática, né? Vai demorar um pouquinho, mas, ó. Beleza. Vou pegar... Olha só o meu regen. Porque eu tomei dano. Ó, agora quando parei de tomar dano. Ó o tanto que eu regenero. Rápido. Tá vendo? Vou colocar de novo. É porque eu tinha acabado de tomar dano, né? Vou colocar de novo aqui mais uma vez. Ó. Vocês vão perceber que tem que ser na prática, galera. Tem coisa que é só na prática. Vou colocar... Vou esperar o tempo do dano passar. Vou pegar a runa, ó. Ó lá, tá vendo? Rápido, né? Ó, vou bater. Olha só o tantinho que regenera. É pouquinho. Agora vai aumentando, 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 aumentando. Agora tá no máximo. Então, você toma dano. Ela fica meio zoada, né? A runa. Mas ela te ajuda ainda. Mas fica bem zoada mesmo, de verdade. A remoção de uma árvore. Na beleza. Essa parte aqui... Já passei. Então, agora nós vamos com um novo efeito. Que é concedido pela pedra de sangue. Que é aumento do range das habilidades. Vou colocar aqui o enigma, que é um dos melhores pra poder exemplificar isso. Vou colocar aqui. Tá vendo? Olha só agora o negocinho verde, né? É até onde eu posso jogar a habilidade. Olha que interessante. Mas não era isso que eu quero mostrar. Ó, vou comprar uma bloodstone. Que ela aumenta o range das habilidades. Ó. O enigma, buraco negro, sem bloodstone. Vou ficar aqui mais perto da draw, ó. Vai pegar lá na draw, ó. Na pontinha da draw. Agora eu vou botar a bloodstone. Passa da draw muito, ó. Olha o tamanho do black hole. Isso aumenta a black hole. Vai aumentar a cronosfera. E algumas outras habilidades. Isso só pode ser feito pela bloodstone. Fechou? Então, agora nós vamos para os itens. Alteração nos itens aqui. É, teve o anel de Tarrasco. Ele não é utilizável. Mas ele dá 12 de regeneração de vida. E a tiara de Selemane. Que dá 6 de regeneração de mana. É muito caro esses itens. Para fazer certos outros itens. É, que tem um item novo chamado Kanda. E um item novo chamado Parasma. Vou abrir aqui para vocês o Parasma e o Kanda. Esse daqui, ó. Dá 45 de inteligência. 40 de velocidade de ataque. 8 de armadura. E o velocidade de projétil. Ela é feita com a lâmina do bruxo. Tá vendo? E você vai dar o dano. E vai dar aquele veneninho, né? Veneninho da lâmina do bruxo. Tá carregando aqui. Isso é muito bom para Storm Spirit, por exemplo. Olha lá. Olha o dano. Beleza? Vai bater mais rápido. Tem o outro que é mais para quem é dano físico mesmo mais pesado. Que é o... É o Par... Ai meu Deus, esqueci o nome do bicho. Kanda. Já estava no caio. Agora é o Kanda. O Kanda... Ele... Ele tem... Ele é feito com filactério. Vai te dar 50 de dano. 200 de vida. 200 de mana. E 8 a todos atributos. A próxima habilidade que você usar no alvo vai ser... Vai dar um dano como se fosse o filactério, tá? Aqui, ó. Como se fosse o filactério. Eu vou usar aqui na draw. Olha lá. O dano do filactério. É um... É um que dá dano. Vai dar um... E tem uma passiva. Que concede 30% de chance de causar 160 de dano crítico. Ela é feita com crítico e com filactério. Então, ela é uma alternativa para o filactério. Eu não gosto muito desse item. Porque, assim... Esse é um item que vai te dar dano crítico. E vai te dar muito HP. Heróis que são carry... Eles querem crítico. Mas eles não querem HP bruto. Eles querem status. Apesar desse item dar status... É um item que você vai gastar 500 de... 5k. Então... Qual é o herói que vai fazer filactério e depois esse item, né? Pode ser que seja o Clinks, né? O Clinks já fazia filactério. Mas eu creio que não vai ter muitos heróis que vão fazer isso daí, né? Alguns heróis só que faziam filactério antes. Por exemplo, o Zeus era um herói que fazia filactério. E o Zeus está ali, né? Filactério. E ele não vai querer esse item de crítico, né? Só se ele for fazer aquela outra build dele também, né? Pensando bem, né? O Zeus tem a build de manta, né? Vamos ver. Quem sabe ele faz isso daí. Tá aí. Tá aí a dica pra vocês aí dos itens, tá? É o novo item que tem aí, o Kanda. Vamos aí pro próximo. É... Ah tá, agora os outros itens, né? A lança modificada. O bastão foi removido. O anel da vida agora vai ser na loja normal. O orbe supremo mudou. Agora ele tá mais caro. Só que ele dá mais status. Pedra do vazio. Botas arcanas foi reformulada. Então os itens que foram reformulados eu vou mostrar pra vocês. Agora, ela é o seguinte. Ela tá melhor, só que ela não faz mais nada depois disso. Você vai fazer bota arcana. Ela tá melhor por quê? Ela vai te dar mana, né? 175 de mana. E vai te dar uma aura. Uma aura de 1 de regen de mana para os aliados, né? E pra também, né? O próprio herói. Ele vai ganhar ali passivamente 0.75 de regen de mana. Então a bota, ela é feita com... Baratinha. Ela é bem legal de ser feita mesmo. Ela é feita com anel de basílio. A bota mesmo que você já vai ter que comprar. E a receita. Só que o que acontece? Você não vai fazer mais nada depois disso. Você não faz outra coisa. Geralmente o suporte usava essa bota pra poder fazer outras coisas com o Energy Booster lá, né? O amplificador de energia. Você podia fazer lente do Eter. Você podia fazer disco de Eon. Você podia fazer blindagem. Você podia fazer... É... Lotus. Principalmente, né? A lente do Eter e a blindagem. Então... Não é não. A blindagem... Eu não lembro se a blindagem tinha usado isso aqui, mas... É... Agora você não vai poder desmontar. É isso que eu quero dizer. Então ela tá melhor, mas você não pode fazer nada depois. Mas tá uma boa bota. Então... Voltando aqui. Pedra de Sangue vai dar aquele efeito, né? O Espinho Sangrento foi reformulado. Ele não dá mais aquela resistência mágica. Né? Agora ela concede a passiva da lança. O efeito é semelhante com uma chance de perfuração maior de 30% a 40%. Você vai dar aquela chance de... Dar aquele ataque maior adicional. Aquele dano mágico adicional. Vou descer aqui. Outros itens também foram modificados, mas eu vou só ler os que foram reformulados. Mortália Eteria. Agora a Rapieira Divina. Deixa eu descer aqui. Gasta mana pra aposentar o time. Nova habilidade de Danã. Ah tá. Anel do Tarraski. E a Tiara do Celemane. Kanda. É... Bastão foi removido do jogo. Pedra de Sangue. Rapieira Divina. Era isso mesmo. Rapieira Divina agora concede 25% de amplificação arcana também. Não só o dano, mas também na amplificação arcana. Então pra heróis aí que no late game pegar Zeus, esses heróis que só dá dano mágico, a Rapieira também pode funcionar. O próximo item que eu queria falar é sobre a Lâmina Eteria. Vamos descer aqui um pouco. Lâmina Eteria foi reformulada. Agora, ela tem a Lente do Eter, o Ceto Fantasma, uma receita de 1600, que é bem caro. E ela tá mais cara do que o normal. Não tem mais a Kaia, né? Não aumenta mais o dano mágico. Só que agora ela dá muito atributo. 8 em todos os atributos. Acho que ela já dava antes. 300 de mana. 3 de Ergem de Vida. E alcance de uso. Então a Lâmina Eteria agora é um item mais pra poder dar o alcance de uso. E quando você joga a ativa dela, ainda aumenta o dano mágico sofrido pelo inimigo. Mesma coisa do de antes, né? Só que agora não dá o dano da Kaia. Beleza? Vamos ver aqui o próximo item. Medalhão da Coragem. Vamos descer aqui. Ó, modificações dos outros itens. Mas vamos pro Medalhão da Coragem, que já tá sendo muito feito. Foi removido do jogo. Eu queria falar do Medalhão e queria falar do item que era feito com o Medalhão da Coragem, né? É, colocaram a Kaia no Martelo Meteorítico. Vamos falar do Martelo Meteorítico. Agora o Martelo Meteorítico, ele tem a Kaia. Ele vai dar aquele dano na torre, normal, né? Mas agora ele te dá uns status, ó. 10% de amplificação arcana. 24% de amplificação de roubo de vida. 75% de amplificação de regeneração de mana. Então é um item que vai dar 6% de força, 6% de agilidade, 24% de inteligência e os efeitos da Kaia. Além dos efeitos do próprio Martelo Meteorítico, que já era feito. Orbe Corrosivo. Vamos descer aqui no Orbe Corrosivo. Foi reformulado. Agora você vai fazer o Orbe Corrosivo... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Você vai fazer o Orbe Corrosivo com a Orbe, com o Anel da Proteção e uma Luba do Ímpeto. Então agora ela dá velocidade e ataque. E te dá armadura. Vai dar o Slow. Achei que ficou muito boa. Pra alguns heróis que precisam de Attack Speed. Ficou muito bom. Por exemplo, o WK, né? Que fez hoje. Ficou da hora demais aí. Então a Orbe Corrosivo. Deixa eu ver aqui o próximo... Brocho do Regressor. Brocho do Regressor. Alterada Receita. Agora requer Relíquia Sagrada. Máscara do Vudu. E uma Receita de 800. O custo da Receita dela. Concede 70 de dano. 20 de roubo de vida arcana. E tem aquele dano que você dá quando um herói está etéreo. Continua a mesma coisa. Vamos abrir aqui o Brocho. Tá aqui. Ela é feita com esses itens. E você pode utilizar em heróis aí que está etéreo. Beleza? E é isso. E dá o 20 de roubo de vida arcana. Eu acho que é 20%. Eu não sei. Deixa eu ver se é 20 ou 20%. 20% de roubo de vida arcana. Lá está errado. Vamos agora para o Brasão Solar. Que é o item que eu quero falar. Alteração na Receita. Agora vou mostrar para vocês aqui na realidade mesmo. Vamos encher esse enigma de item aqui. Brasão Solar está sendo muito feito galera. Muito mesmo. Ele é feito agora com a blindagem. Com a coroa. A fita eólica. E a Receita. O que ele dá agora? Ele vai dar aquele efeito da blindagem. Só que mais bufado. Quando você usa em aliado. Fornece 7 de armadura. 70 velocidade de ataque. 15 velocidade de movimento. E uma barreira de 400 de dano. Então você vai dar aqueles buff tudo. No aliado. E ainda vai dar um efeito. Olha só. Bufadão mano. Bufadaço. Esse item está sendo feito todo jogo. Pelo menos o que eu vi hoje no profissional. Todo jogo está sendo feito. E para suporte está malandro. Está muito bom. Essa blindagem. Lembrando que a amplificação de energia não está sendo feita mais com a bota. Então você vai gastar mais dinheiro para fazer. O próximo que eu anotei. Agora nós vamos para os... Eu queria falar sobre o véu da discórdia. Que agora você faz as shivas. Tem muita gente fazendo shivas com o véu da discórdia. Shivas. Véu da discórdia. Armadura. Olha o tanto de armadura que dá. 20 de armadura. 8 de inteligência. 8 de força. 8 de agilidade. Então dá 8 para todos os atributos. Poderia colocar 5. E 8 de regiões de vida. Então você já pode começar com esse item. Que aumenta o dano mágico. O lash é um dos heróis que fazem muito esse item aqui. Depois você vai para shivas. É um upgrade no véu da discórdia. Tranquilo? É um bom item. Para quem não fez ainda é um bom item. Agora vamos para os heróis. Ah tá. Vamos para os itens neutros. Desculpa. Bolha protetora. Ela vai te dar uma proteção de 100 de vida. Toda vez que você tomar o dano. Você vai tomar 100 de vida. Acabou minha proteção. Se eu ficar 5 segundos sem tomar dano. Ela vai voltar. Voltou. Se eu ficar apanhando. Ela não volta. Beleza? Ela vai ficar dando isso daí. Isso aí. Vamos para o próximo item aqui. O próximo item que foi lançado. Foi a geleia. Que ela tem agora. Ela tem agora cargas. Que ela fica recarregando. Ela fica recarregando. E ela tem no máximo 10 cargas. E aí ó. Ela começa a estar com 5. E você usa. Você usa. Ela fica com você. Não. Efeito. Te dando regeneração de vida e de mana. Ela fica recarregando. E aí você usa em você mesmo. É tipo uma pote de mana e de vida ao mesmo tempo. Ela vai ficar recarregando. Recarregando. O máximo de carga é 10. Chegar a 10 aí. Você usa. Ou se você quiser usar antes também. Você pode usar. Tá? É. O próximo item aí. Foi o sussurro apavorante. O herói portador tem uma visão. Durante o dia reduzida em 15. Mas o dano arcana é aumentado em 10%. Beleza? Não tem muito segredo. Esse aqui tem um segredinho. Produz um lampejo de luz brilhante. Destrói árvores. Beleza? Tudo bem. Agora concede ao portador regeneração de vida durante o dia. E generação de mana durante a noite. Quando está em 200 unidades de distância de uma árvore. Reduz. Reduz o valor pela metade. Então é para você não ficar a pé das árvores. Região de vida. Região de vida. De dia. Região de mana à noite. Velocidade de movimento 10%. Fechou? O próximo é tier 3. Que é a maldição. É dar muito dano. 35. Só que você sofre 8% de dano a mais. De todas as fontes. Então. Vou colocar aqui para você. Você joga aqui no inimigo. Está vendo ali? A passiva. Ao atacar um herói. Aplica um efeito negativo. Que aumenta o dano sofrido por 12. Durante 5 segundos. Então esse aqui. Para quem quer dar dano mesmo pesado. Vai regaçar. Ele fica com essa redução. Está vendo? Eu estou dando dano por segundo. Porque eu estou com broche. Mas não dá dano por segundo não. Tem outra coisa aqui. Não é o broche. É o outro. Olha. Vou bater. E ele fica ali com o efeito. Está vendo? Não dá dano por segundo não. Ficou o efeito. E você vai dar mais dano no cara ainda. Beleza? Ele fica resetando. Você bate e ele reseta. Mas só pode ser em uma pessoa só. Não pode bater em vários. Isso seria quebrado em outros heróis. Que tem dano mais longo. Em mais pessoas. Vamos para o próximo item aqui. Que é o proteção rochosa. 6 de armadura. E 150 de vida. O que acontece? Quando você ativa ela. Você vai ganhar mais 12 de armadura. Só que você vai perder 130 de velocidade de ataque. Isso aqui é bom para herói que não precisa de bater. E para suporte também. Muito armadura. Esse item é muito bom. O próximo item aqui. É o dobrão. Ele dá 5 de agente de vida. 2.5 de mana. Altera. Você pode fazer o seguinte. Você pode converter 20% da sua vida máxima em mana. Ou você pode fazer o contrário. Está aqui o dobrão. O dobrão dobrou também. Vou usar. Trocou. Trocou. 2k de vida. Ele está recarregando. Ele tem um cooldown. 5 segundos. 1k de vida. Só que aumentou a mana. Beleza? Você troca a mana por vida. É isso. Não tem mais nada não. Pena da azar. Essa aqui é interessante. Esse pena da azar. O que acontece? Você vai ganhar 25 de esquiva. E 30 de velocidade de movimento. É uma butterfly. É uma nerfadaça. Não dá o dano na velocidade de ataque. Mas quando o portador tiver menos de 30% de vida. Ele fica alado. Alado. Eu vou mostrar. Alado você pode passar por cima de tudo. Só que você não ganha visão. Não é igual o Bet que ganha visão. Ou igual o... Olha lá. Olha lá. Fui. Tchau meu filho. Isso aqui é um item muito defensivo. Bem defensivo. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau. Toma. Toma. Vamos embora. Tá vendo? Só que você não ganha visão. Ó. Ó. Você não ganha visão. Você só... É que eu tô na drone, né? Mas a drone não tá ganhando visão. Ela só tá passando por cima. Matar esse script aqui, tá? Vamos pro próximo item. Todos os itens tem que falar, né? Os itens novos porque são importantes. Tem esse daqui. Que ele vai dar 95% de resistência mágica. Só que sua vida vai ficar cravada no 1500. Ó. Tá vendo que eu tenho 3600 de vida? 1500. Só que você vai ganhar a resistência mágica do cão, né? E aí? Vale a pena ou não? É tier 5. Dependendo do jogo. Né? Só que você vai ficar com essa vida aqui com... 60 minutos de jogo. Com essa vida pequena. Dependendo do jogo, claro, né? Vai valer a pena. Mas aí é bem institucional. E voltou a lâmpada mágica. Quando você tá com 20% ou menos, você recebe aquele buffzão de 1k de vida. Então, sua vida baixou dos 20%. Você ganha um buff. Você ganha 1k de vida instantaneamente. Fechou? Acabou os itens, então. Vamos falar dos heróis aqui. Agora vem meu resumão. Heróis. Gente. Vou falar aqui. Teve várias modificações, tá? Teve heróis que mudaram e tal. Eu vou colocar as que eu achei bem importantes. Ou que mudou realmente a skill, tá ligado? A skill fazia isso, agora faz aquilo. E pra você não entrar no jogo e ficar sem saber. Deixa eu ver quanto tempo que tá dando aqui de... Coisa. Já tem 24 minutos de hit. Vamos lá. Também é o último. Abaddon. Abaddon teve muita modificação, cara. Aumentou a armadura base. Agora a maldição dele. Quando você... Você usa os 3 ali, né? Você usa os 3. Ele dá dano por segundo. 60. Não, na verdade é 30, 40, 60. Olha que legal. Pau. A droga vai sofrendo dano por segundo. Tá level 1. É bem pouquinho. Vou colocar no droga mais fraquinha. Aí é o dano por segundo. Você pode ir aumentando, tá? Então modificou a habilidade, por isso que eu tô falando. Nas estruturas também tá valendo. O próximo herói é o Axie. Vamos lá pro Axie. O Grito agora tomou um nerf, né? Só no máximo agora que ele vai ter os 25. Só que agora a lâmina de abate dele vai dar mais 30. É mais 20, 25, 30 de armadura. Quando você abate ali, você não vai ganhar mais aquela velocidade de ataque e movimento. Você saia correndo igual maluco. Agora é armadura. Tá? Então modificou a habilidade. O próximo é o Blood. Blood Seeker. Redução da porcentagem de vida convertida. Então assim. Você usava a fúria de sangue. Você perdia a vida. Agora tá perdendo menos. O fragmento de H&M agora não é a partir da vida máxima do alvo. Agora ela dá 30 de dano puro. E cura também. Cada hit que você der, você vai ganhar 30 de HP e 30 de dano puro no cara. Então não vai counterar herói de HP, mas vai dar um dano puro no herói. O ritual de sangue agora é dano mágico e aumentou. Agora o próximo herói que eu queria falar é sobre o Bristol Back. Que pra mim cagava. Ele já tava ruim, velho. Depois dos nerfs. Agora cagaram de vez. Agora você só pode ser 6 fragmentos de gosma. E o H&M de 20 pra 24. Pra mim, tchau. Nem um use mais desse herói. Tô brincando. Se quiser usar, usa, mas tá... Diminuiu também aqui a proteção. Tá bem ruim. Centauro. O pisão foi diminuído. Eu botei aqui porque eu gosto do centauro, tá? Mudou muita coisa não. Mas de 120 pra 90. Eu falei que eu não ia fazer isso, mas fiz. Dezel. O Dezel teve mudança boa. Dezel, Dezel, Dezel. Ai, cadê? Cadê o Dezel? Tá. Anotei o Dezel aqui, mas vamos pra Cristal. Não entendi. Dezel? É. Fiz errado. Cristal. A Cristal é o seguinte. Agora quando você usar a charge dela, ela tá sendo muito picada, tá? Por isso que eu tô falando. Quando você usar a charge... Agora o multiplicador de regeneração é pra ela de 6 pra 7. Muito. E o clone que está lindo. Agora se você usar alguma skill... Ela já é ativada. Você não precisa ficar esperando, tá? Ó. Vou usar ela aqui, ó. Toma. Agora, ó. Tá vendo? O que acontece? Essa charge dela... Ela cria um clone que congela o inimigo com essa skill aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo essa skill que eu joguei? Congelamento. Agora eu vou criar o meu clone. Só que se eu deixar o clone lá, ele vai explodir. Tá vendo? E congelou. Agora não mais. Eu posso deixar o clone e usar uma skill. O cara vai tomar instantaneamente. Beleza? Essa é a modificação aí da Cristal. E também mudaram aqui a aura arcana dela. Vamos pro Dezel agora. Permite que os heróis afetados sejam negados. Agora ele é... Tem como negar. Isso é importante falar pra vocês. Porque agora é tipo Venom, né? Você tem como negar. É um veneno. Não afeta mais o intervalo de uso entre os... E é muito nerf isso aqui. Mandinga. Muito nerf no Dezel. Blink Dagger, por exemplo, né? Redução no aumento de custo de vida. Tá. Você não vai gastar tanta mana agora, tanta vida, pra poder usar ali a mandinga. Mas... Né? Você se lascou porque não vai resetar mais os... Resetar item. Doom. Velocidade de movimento do Doom. Agora a habilidade de criaturas dentro são aprimoradas automaticamente quando elas aumentam. Agora a redução do intervalo da chama. Beleza? De sete, dezesseis, doze, oito, quatro, pra treze. Isso no primeiro nível é muito grande. Porque você pode usar mais vezes. O condenar agora não tem como negar. É. Agora é complicado, hein? Isso é um buff muito bom do Doom, cara. O que você perde de kill por causa que o cara nega é muita coisa. Talvez você perca até um por jogo. Desse Deny. Não pode mais negar. Deu ruim. Infelizmente, né? Deu bom pro Doom, quer dizer... DK. Agora o soprar fogo do DK, ele causa efeitos do... Do dragão... Dragão dele. Do dragão do DK. Deixa eu ilustrar pra vocês aqui. Meu dragão level seis. Eu vou usar. E ele vai tomar o... Vai tomar o... O corrosivo do dragão. Tá vendo? Vou usar num herói mais... Mais... Mais frango aqui, ó. Ó. Tá com o efeito corrosivo. Vou botar o DK no máximo. Aí agora ele vai tomar os dois efeitos. De redução de ataque, de velocidade, ó. Ele tá tomando tudo do dragão. Mesmo sem o DK, está sendo o dragão. O que que ele tá tomando, Vini? Não entendi nada, ó. Ele tá tomando isso aqui, ó. Isso aqui. Nice kill. Mesmo não sendo dragão, tá? Bota fé ou não bota? Vamos agora pra draw. A rajada de vento agora... Você pode revelar em unidades na rajada de vento invisível. A geleira você pode usar agora. E não vai... Não... O seu disparo múltiplo não vai ser zoado. Aproveitar que a draw tá aqui. Vou usar. Ó. Tá vendo? Continuou jogando. Eu não tô vendo porque ela é inimigo, né? É isso. Você pode ficar lá em cima. Qual o próximo herói, hein? Ember. Meu Deus, velho. O que que fizeram? Ember. Quantidade de pessoas pegas na corrente de fogo. Três. Aumento do dano adicional contra heróis. Punho veloz. Aumento do raio da proteção da chama. Brabo. Brabo. Eu vou... Eu vou... Eu já sei que vocês entenderam, mas eu vou mostrar. Porque eu não acreditei, né? Ó. Se you in change. Três. Três heróis. Se pegar em três, meu filho. Tá compl... É difícil, mas... Três heróis já aumentaram o punho e também... É porque é o conjunto, né? Vamos pro... Enigma, cara. Enigma, meu Deus. Vamos lá. O que aconteceu no Enigma? A vida das aparições agora é aumentada em 4% da vida atual do Enigma. Atual, tá? Não... A vida máxima. Atual é o quanto que ele tá agora. Agora a aparição preserva o ataque. E quando ele se multiplica? Quando ele multiplicava, né? As aparições... Ficavam lá paradas. Você tinha que mexer ela de novo. Agora ela continua onde é que ela tava fazendo. O pus da meia-noite agora, ó. Causa dano base. De 5, 10, 15, 20. E a vida atual, né? Foi reduzida pra não ficar tão forte. E o raio foi reduzido também. Mano. Eu tava fazendo um teste... Do Enigma. Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, como eu falei, cara. É... A gente mostra a cobra e mostra o pau. Ó. Uma droga aqui, né? Nível... Nível 3. Você chega na lane e usa esse... Olha o range. Você usa esse bagulho aqui. Não tem como sair disso aqui. Olha o range. Aí você joga lá e fica farmando. Olha o herói lá. Olha o dano. Isso é 10 segundos... 9 segundos, tá? Olha o dano. É interessante o dano. É. Entendeu? Você não vai ter os outros, mas... Pode ser uma forma que você tente ganhar lane de alguma forma aí, tá? O cooldown é alto, tá? 40. Você vai ver se você upa ou não. Mas... É chato, tá ligado? Ó. O herói tá full HP. Você deixa lá. Você fica em volta disso daqui. Porque o dano base agora, né? Foi aumentado. Dá um daninho a mais, ó. Você fica lá, ó. Na lane. O cara toma um dano legal. Tá? É isso. O próximo herói é o giro. Giro... Tá. Reformularam a habilidade dele. Agora vai disparar 3 mísseis na distância. O mísseis vai dar o dano aqui, né? O dano mágico. O intervalo do mísseis foi pra 1. Redução do impacto... Do raio do impacto foi diminuído. Mas aqui agora é 3. Ah, não entendi nada. Beleza. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora, ó. Ó. Você vai escolher onde você quer jogar. Presta atenção. Segurou. E pra onde vai o resto? Toma. 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 Ficou menor. Mas você vai... Dar uma zoada em maior área aí. Eu... Sinceramente, eu preferi o grandão lá. Jogava no lugar só. Mas tá aí, né? Mudou a habilidade. Eu tenho que falar pra vocês aí que mudou... A habilidade. Vamos agora pra Hoodwink? Não. O próximo herói é o Juggernaut. O que acontece, cara? A fúria da lâmina agora é baseada na velocidade de ataque no Jugger. Vou ilustrar. É... Juggernaut. Vou girar. Joggernaut. Você vai ver o tanto de HP que foi removido. Tá vendo aí? Grava na cabeça. Agora eu vou colocar Moon Charge aqui. Moon, Moon. Ó. Ó, 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 ó. Ainda sobrou muito tempo. Então, agora é baseado... O dano por Tick diminuiu, só que é baseado na velocidade de ataque do Jugger. Né? Isso aliado com a Charge que aumenta... O raio. Né? Claro que eu tô com muita velocidade de ataque. Mas eu vou botar uma build normal do Jugger aqui, ó. Uau, você vai ter que tá com muito item, né? Vou botar aqui numa Droll level 30. E... Nível máximo, né? Na... Na skill. E vamos lá. Isso aqui só com a fúria da lâmina. Level 30, Droll. Dos dois K de HP. Entendeu? É isso. É baseado na velocidade de ataque do herói. O próximo é... Legion. Legion. Legion Commander. O que que acontece? É... Ah tá. O fragmento dela agora concede 8 de dano por duelo. E também aumenta a desigualdade esmagadora enquanto tá duelando. O que acontece aqui na Legion? É... Se você ganhar duelo durante o jogo... Não tem mais o... Não tem mais o talento, tá? Você vai ganhar um duelo aqui. Vou dar Droll aqui. 30 de dano, né? Digamos que você ganhou 5... 5 duelos, né? Agora, se você comprar a charge, ele pega retroativo também. Olha, tá vendo? Meu 30. Meu 30 vai pra 38. Então, cada duelo que você ganha... Ele vai te dar mais dano ainda. Então, se você ver que você ganhou muito duelo no jogo... Você vai ganhar mais dano... E vai ganhar o Ranger. Olha o Ranger já que vai. É gigante. Tá? Durante o duelo só, tá? Ó, pega lá longe. Isso aí não é teamfight, meu bom. Pode... Realmente, eu acho que finalmente... Finalmente, essa charge pode funcionar. Lash. Pra mim, Lash tá gigante. Buffaram o Lash várias vezes. Ninguém usou ele. Agora, buffou o decreto diabólico. E agora, a tempestade de raio diminui a velocidade de ataque em 50. Esse bagulho você usa toda hora. Dura 1.2 no tempo máximo. E o herói vai bater mais devagar em você. Eu não vou estender muito no Lash, não. Lion. Cara, por que eu tô falando do Lion? Porque a galera vai encher o saco. Mas, assim... A denise de mana agora dá 100% de dano da mana drenada. Eu fui testar, cara. Não dá muito dano, não. Falar a verdade. Por isso que eu falo aqui. Tem que matar a cobra e mostrar o pau, ó. Level 1. Uma drawzinha bem fraca, tá? Bem zoada. Ó. Mamei. Ó o dano. Ah, é uma amada longa. Longa, longa, longa. Muito pouco. Ela tem 500 de vida. Ah, eu vou upar a skill. Pô, você vai upar a skill. Você vai ficar sem os controles, né? Ó. É bom. Interessante, mas, pô. Eu achei, assim... Interessante. Tá? Só, também. Não acho que você vai upar esse skill, não, mano. E outra. Se o herói ficar sem mana, você não vai dar dano, ó. Acabou. Acabou a mana, não dá dano nenhum. Então, assim, ah, vou upar pra dar dano? Cara, é muito bom. Mas, eu não vou... Assim, prático não é, né? Pro jogo não é interessante, não. Próximo herói é o Mars. Vamos lá pro Mars. Mars. É... Redução da duração da animação pós-ataque. Quando você joga a lança, você consegue bater praticamente na mesma hora. É isso. Do Mars. É... Vou mostrar tudo. Mudou todas as skills dele, tá? Por isso que eu tenho... Ó, você joga. Tá vendo? Você bate na mesma hora. Tinha um intervalo maior. É isso, tá? Agora, o baluarte. Aumenta no dano crítico, ó. 300. No máximo. 300. Ó, que interessante. Agora, o baluarte não, tá? A repreensão divina. Agora, o baluarte. Concede movimentação desobstruída. O que que é isso? É... Você... Você passa por cima dos heróis. Você não fica travado. E quando um herói tá na sua frente, mesmo assim, a 200, você consegue... É, desviar o dano dele. Tá? É isso. E... Arena. O tempo de formação foi pra 0.1, cara. A arena é praticamente instantânea. O que que você pode fazer com isso? Além de ser instantânea, que é muito bom. Você pode fazer isso aqui agora, ó. Você pode usar a lança e usar a arena. Tinha gente que fazia isso... na arena antiga, mas era muito difícil, velho. É muito difícil, velho. É muito difícil, muito difícil. Você fazia com a Adder Lane. Mas sem a Adder Lane era muito complicado. Agora é facinho, ó. Jogou... Você não está atrapalhado? Você não está atrapalhado? Está muito rápido o herói agora, né? Tudo está mais rápido do Mars. É isso. Próximo herói e... Muirta. Tá. Tem as modificações aqui no... No Monkey King. Vamos falar da Muirta aqui. Agora... A pistoleira... Você pode alterar. Agora você pode... Não querer a pistoleira. É uma habilidade ativável. Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo nada, né? Agora eu vou ativar. Ó. Ativei. Tá vendo? Então você pode escolher de ativar ou não ela. Dependendo do lugar que você estiver. Se estiver farmando e não quiser lurar outros bichos. E por aí vai. É isso. Só porque mudou mesmo. Nerfaram além do véu aí. O dano. É... Omni. Passa aqui. Passa... Nerfaram o garoto... Necro. Ajudaram um pouco o Night Stalker. Nanã. Ogre também. Omni. O ult do Omni agora... Ele é em apenas um herói. Não é... Não é mais... O quanto é lugar. Você pode jogar em um herói. Aliado. Você ultou ele e pau. É a erra. É isso. Tá? Vamos ver aqui como é que está a habilidade. Agora a habilidade Alvo Único. Redução do custo de mana. Substituir o intervalo de uso. Agora você pode usar ela mais vezes. Tá? Não é aquele intervalo gigante. Beleza? E você pode usar em um outro alvo. O Aganin dá mais uma carga. Aganin. Concede mais uma carga. E sempre que você usar em... É... Você usa o anjo em você mesmo. Se você usar em um aliado. Aganin. É isso. Três cargas. Usei ali. Ó. Cara. Esse loot do Omni é meio complicado, né? Que você pode dissipar ele, né? Mas... Olha o tempo. Com a Aganin. Sete vezes três. Vinte e um segundos sem tomar dano físico. É, cara. Dependendo, né? Dependendo do jogo. E se não tiver nada, você... Já era. Não vai te bater, mano. É... Eu queria falar do Oracle. Que eu gosto do Oracle. Mas mudou muita coisa, não. PA. Oracle. Teve uns nerfzinhos. Um buffzinho. Mais nerf. Buffaram um pouco o AD. Buffaram um pouco o Pango. E... Agora PA. O que acontece? O ataque fantasma dela não mais dá... Não dá roubo de vida mais, tá? Isso é horroroso. Isso é muito ruim. Só que... Dura mais tempo. O show de faca não é mais puro. É físico. Só que dá mais dano. E aí? O que vocês acharam? Na minha opinião... É... Foi... Não... Foi um nerf no geral. Acho que na minha opinião. Porque esse roubo de vida era muito bom. Pra fazer roxã. Pra farm ancestral. Pra dar outplay. Tipo... Você tava com pouca vida. Do nada. Você recupera. Então... Pra mim foi nerf. Mas aumentaram a duração. E o dano aqui... E o dano aqui também aumentaram. Mas é físico. Então se o herói tiver muita armadura... Geralmente a galera faz muita armadura contra PA. Então pra mim no geral foi... Nerf. Vamos pro Razor. Ele já tá sendo muito picado. O Pelic nerfaram um pouquinho. Os espíritos de fogo aqui melhoraram um pouquinho da Fênix. Nerf buff. Na Puck. Pudge um buffzinho. Nerfaram um pouquinho o Pugna. Nerfaram um pouquinho a... 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 A ganin da Queen. Tá? Ficou... Ficou um pouquinho pior mesmo. Pro Razor. A taxa de drenagem de dano dele... Agora foi... Diminuída. De 7 pra 5. Por exemplo. Aqui no level 1. Só que o elo... Ele é sempre 10 segundos. Vai durar 10 segundos o tempo todo. E o dano da tormenta... Quando você toma dano... Né? Ou você toma uma habilidade... Você dá um dano nele. Você tem uma chance. De causar dano. Toda vez que você toma uma habilidade... Você dá um dano. E toda vez que você toma um... É... Toma um ataque... Você tem uma chance de causar esse dano também. Então... É... 40, 80, 120, 160. Por que eu tô falando dele? Porque ele já foi picado várias vezes, tá? Então é um herói que tá sendo muito picado. É... Eu acho que mais por causa do... Do... Do 10... Dos 10 segundos aqui. Duelo. Fechou? É... Rick... Mudaram a mana do truco de ofício. Que derrafaram um pouco. Rubik mudou a telecinese aqui. Diminuíram aqui o... O cooldown. É mais diminuíram... A charge também. Os... Buffaram um pouco aqui o Sand King. Disrupção também... Buffaram um pouquinho. Então é... Mas nerfaram... Numa outra parte. É... Dano do Shadow Fiend aqui diminuído. Shadow Shaman. Nerfaram a algema... Não sei por... A sentinela, né? Do fragmento. Eu não sei porquê. É... Silence agora dá um dano mágico na Glaives. Pra passar uma imunidade a magia. Slardar. Diminuíram aqui o range do esmagamento. Que tava muito forte. Slark. Peraí. Razor Terror. Ah tá. Então... Não chegamos no Terror. Snapfire. Teve um dano aumentado na rajada bélica. E também no Ultimate. Legal. Spectre. Agora você não pode jogar... Três adaga no cara. É só uma por ilusão. E reduziram aqui o... Assombrar. Que tava muito grande, né? É a ganinha dele. É... Spirit Breaker. Reduziu a velocidade de movimento pelo Intimidar, né? Bem interessante. Bastante coisa. Os Tom Espirito Resquício. Isven... Cadê o Terror? Ah, tá chegando. Isven agora... Aumenta em 180 de dano na ganinha do Pui do Tempestade. Então do Pui do Tempestade vai dar... 320 mais 180 de dano se você tiver a ganinha. Brabo, né? Lançamento do Tex. É... Templar Assassin. Quando você... Vai na ganinha. Dá 200 de dano instantaneamente no herói. E agora o Terror Blade. Afeta a ilusão do Reflexo. Então... Você dá o Reflexo. Você usa o Fervor. Que é a charge dele. E deixa... A ilusão do Reflexo com 50 de velocidade de movimentos. E 50 de velocidade de ataque. Esse... Já tava sendo feito isso aqui antes. Pro próprio herói, né? Que dá 100 mais 100. E também só dá 50%. E a... Pro... Quando ele tá na metamorfose. E a onda de terror. Que agora acompanha o Terror Blade. Que legal. Eu vou colocar porque eu achei legal. Não é grande coisa não. Ó. Ela acompanha ele agora. Ele fazia uma onda. Né? Mas agora... Ela acompanha. Ó. Vai junto. Beleza? Venge. Venge mudou. Dar aqui o Tide. A... Legal. Ficou legal aqui a armadura reativa do... Do... Do Timber. Tem mais cargas agora. E os heróis... Cada dano de herói dá 3 cargas. Tá interessante. O laser do Tinker diminuindo. Nerfaram o Tinker. Não sei porquê. Ninguém tava usando tanto. Pine. Pegava o aumento do dano base dele aumentou. Tá legal. Tá interessante. Tá interessante. É. O aumento do dano adicional pro lançar. Tá... No nível máximo muito da hora aqui no crescer. Mas... É no nível máximo. Você já não dá tanto dano mágico assim, né? Palma da Natureza foi nerfada aí, ó. A charge da Triante. Troll. Tusk. O soco morçal dá um bônus agora. Só que... Dá um bônus de dano. Só que reduzir o crítico. Underlord. Agora dá um dano no enraizar. Mas é pouco. Cadê? Ah, tá. É a Venge que eu ia falar, né? Agora o... O... O Nag é considerado um herói quando ele vai curar. Redução da duração do retardo, né? O retardo agora é menor do golem aqui do... Deu um nerf aí no Landai. Ursa. Regeneração de vida base aumentou. E aumento da resistência a retardos. 30% de resistência quando ele tá sobrefortalecido. A retardos, né? É... É bastante aí. Dependendo do jogo é bom. Venge. Aumenta o dano causado. Agora ela dá 150 de dano na troca das profudezas. Mano, esse herói dá muito dano. Esse herói... Ele dá 150 de dano. Quando ele troca. Só que não dá mais aquela resistência. Porcentagem. Agora a barreira que ela ganha de resistência... É baseada no dano que ela deu aqui, né? 150, 300 e 450. É muita coisa, mano. 450. Mas aí é um level muito alto também, né? É o level máximo, mas é interessante. Pra Venge. É isso que ela faz aí agora. Ela ganha ainda a resistência. Mas é baseada no dano. Só que agora o dano é maior. Venge tá sendo muito picado, né? Então, tipo, ela dá 300... Level 2. Dá 300 de dano, mas o dano da... Do stun é quase 700 de dano. É... Vamos ver o próximo herói aqui. Viper. Galera, agora o Viper... A segunda dela não dá mais a quebra. Não é tira passiva mais não. Agora é... Reduz a velocidade de ataque. A picada da Vibra que causa... Que tira a passiva. Eu acho muito forte. Porque pra você counterar isso daqui... Vai ter que ser com o Link. Tipo assim, você vai usar no cara... O cara... A BKB não vai adiantar. Ele vai perder a passiva. Vai durar mais tempo ali, né? Porque você vai usar no cara... Ele não vai poder sair. Só sair da poça, né? Tipo, só... Você jogou a poça... O cara era só sair. Agora não. Ele vai tomar... Ele vai ficar... Ele vai ficar sem a passiva o tempo todo do ult. Então, achei muito bom. Do Viper aí. Então, é isso daí. Mudou a quebra pro ult dela. O Windy. Wide Speed. Teve aqui a modificação. É... No dano que ele ganha no pulso, né? No dano da barreira. O Iver. Aumento de manos vínculos. Tá lento aqui da Windy. Agora vamos pra Windy. O Correndo Ventos agora não dá mais o retardo. Quando você passava perto do inimigo. Agora o retardo foi pro disparo. Então, o disparo poderoso pode dar até 30% de retardo. Durante até 4 segundos. Dependendo da quantidade de tempo que você ficar carregando. Então, tipo, você stunou. Bateu, bateu, bateu. No final do stun você carrega o disparo. E o cara vai ficar com a 4 segundos 30% de retardo. É interessante. E o seto de aganin dela também aumentou a redução de dano. Pra 45%. A galera já fazia, né? Só que não retarda mais. Como receber um nerf na aganin, tem que receber um buff. Só que agora tá bem tanque aí. Na questão da redução de dano. E a ventaninha dura 3.6 segundos agora. Aumentaram o range aqui da Winter. Custo de mana também foi diminuído no caso, né? Docto. A skill, a segunda dele não dá mais dano. Agora cura mais. Dá mais cura, só que não dá o dano. Level 1 dá mais cura. Level máximo já não aumentou tanto. Level 1 aumentou. Então, não servia de nada mesmo. Então, né? Agora mudou. Tirou o dano, bota na cura mesmo e boas. Level 1 tá bom agora, valendo a pena. Tá curando muito. Tá curando muito. WK, mano. O ult dele no nível máximo é 120. Então, se você morrer, velho, é difícil. Nerfado, né? O herói tá lá forte. Fragment de aganin dele, o dano adicional do esqueleto foi diminuído. O aganin, né? A redução do intervalo entre os de 30 pra 15. É isso. Chegando ao Zeus que dá o dano duplo no raio. Dá um dano duplo em criaturas. Ele não farmava criatura com raio. Eu não sei muito como vai ser essa utilidade aqui do raio do Zeus. Bom, gente. É isso. É um pet gigantesco. Mostrei o que tinha pra mostrar. Se teve algum herói aí que vocês acham que... Nossa, uma hora de vídeo. Se teve algum herói que você acha que... Deveria estar aqui, né? E eu não falei algum item, alguma coisa especial. Me diga aí, tá? Alguma coisa que você não falou. Porque se seu comentário for bom, outras pessoas vão curtir. E a gente vai ver a sua opinião, né? De algo que não foi falado aqui. Ou se algo foi falado e você achou legal também e quer adicionar alguma coisa. Beleza? Esse foi o resumo. É o que deu pra fazer de resumo. Porque é muita coisa. Eu não poderia também ficar ignorando tudo. E mesmo assim eu mostrei muita coisa, né? É isso. Um abraço pra vocês todos. Esse é o 7.35. Não tem o que fazer. É muita coisa. É muito gigante. Se você tá assistindo até aqui, eu duvido, eu duvido que tenha uma pessoa aqui nesse momento. Mais um beijinho. Beijinho no bumbum. Até mais. Valeu.